Silente a adoração Queria ter as mais belas escolhias Pra viver o amor E trazer em cada gesto Em cada palavra dita A tua essência ao Deus É o silêncio de uma vida que revela A ver a gratidão Eu aprendi Eu aprendi Para te fazer feliz A minha devoção A vida em consagração Eu aprendi Eu aprendi Eu aprendi Para te fazer feliz Eu aprendi Eu aprendi Eu aprendi Eu aprendi